Bora Tiago Aquino Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não, esse problema É não, não tem ninguém que começou Preocupa não, esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele Que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou E tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra te estar o que há De tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê quer obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Bora gente, mais um repertório atualizado do Ferinha Especialmente pra tocar em todos os paredões Eu sou obcecado, meu bem Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te estar o que há Eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra te estar o que há De tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê quer obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra tu estar o que há De tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê quer obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Eu não vou mais esconder Já é seu meu coração Eu sou louco por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra tu estar o que há De tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê quer obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Eu sou obcecado Eu sei Mas obcecado Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te estar o que há Eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra tu estar o que há De tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê quer obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra tu Fiz um fake amor Eu não vou mais esconder Já é seu meu coração Eu sou louco por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra destalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Beijo em várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito E o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz, fica comigo Esse é a rocha do ferinha Vejo várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes, mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo, fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Já falei pra minha vete pra não me desafiar E parar de me arrastar pro meu passado Que é você Tenho que esquecer Agora me aparece pra danificar Me desestruturar O meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô parejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nem um porcento do que fez comigo Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama E agora me aparece pra danificar E desestruturar o meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô parejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nem um porcento do que fez comigo Você não tem noção nem um porcento do que fez comigo Pode parar por aí Que entre nós não tem noção nem um porcento do que fez comigo Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pode parar por aí Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama É claro que pra mim doeu No lugar de um lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou papum Coração superou papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou papum Coração superou papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou papum Coração superou papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Essa machuca demais Quero que prometa Não se comprometa Ai, procura outro amor Em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca Te veja Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É feita de tempo Vou transformar Transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Se vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha Alô, Lais, a minha parceira Queira o abraço do carinha Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É feita de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Se vai pro céu Volta pro chão Que quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha E acabando se encontrando Foi só te ver Pra todo o meu corpo Querer você Assalto perigoso Fui sem defesa Fui copiador Em mim você fez um furto Baby E meu coração Tu roubou Amor, sem arma Me peguei pra dor Mas se tu quiser Eu quero Juro Em mim você fez um furto Baby E meu coração Tu roubou Amor, sem arma Peguei pra dor Mas se tu quiser Mas se tu quiser Eu quero Juro fico E acabando se encontrando E acabando se encontrando E acabando se encontrando E acabando se encontrando Até mais C sufficient van E acabando se encontrando E a mira que esforçou em mim, me atirou e acertou em mim Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra cor Mas se tu quiser eu quero, juro Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra cor Mas se tu quiser eu quero, juro fico É sucesso! É muito romativo, confere aí Tamo junto Botei a velha roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu patom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijei pro amor E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu patom Mais uma vez, vai E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e encontro Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que mais gosta em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui Eu já morei É, o que mais gosta em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e ficar É, o que mais gosta em mim é você Seu coração é a casa mais bonita É, o que mais gosta em mim é você É, o que mais gosta em mim é você Apenas o que mais gosta em mim é você Apenas o estado civil É, o que mais gosta em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil É, o que mais gosta em mim é você É, o que mais gosta em mim é você Apenas o estado civil É, não mudaria nada em você Apenas o estado civil Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos pós Me desmachando aos poucos Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha E aí, você beberia ou não beberia? Vai ver ela me esquecendo? Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Atenda Eu sei que o povo comenta Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durmo a cor do rei de sangue azul Cola agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, bilu, bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Por uma cor do rei de sangue azul Ora agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu, bilu, bilu Bilu Nadson, ou Ferinha do Arrocha Era só você ter pedido desculpas Ah, e você já saiu pra rua Que beijou E beijou Um ou duas bocas Que deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas eu descobri que você estava lá Me obrigou A terminar Ah, 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 ah Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração Eu não tava terminado não Um abraço a toda a galera dos paredões Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Duas coisas que devem tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração Eu não tava terminado não Hoje eu vou pro bar Vou encher na cara, vou me embriagar Cadê aquele amor que você me Fingiu que era minha e me enganou Você dizia que me amava, que me iludia Eu era tudo pra você Depois que acabou, desconsiderou Nada Ninguém ignorou como se eu não fosse ninguém Imaginava que você pudesse ficar sempre comigo Mas ao ver você com ele Foi o meu pior castigo O meu remédio é o bar Cadê aquele amor que você me enganou Cadê aquele amor que você me jurou E estou indo embora E estou indo embora Cadê aquele amor que você me enganou Cadê aquele amor que você me enganou Cadê aquele amor que você me jurou Eu confesso pra você Estou indo embora Estou indo embora Caramba, parceiro Silvão Tamo junto É nóis Vou dizer só mais uma coisa Foi do tempo que eu sofri Foi do tempo que eu sofria por alguém Quem perdeu que chore Quem achar que console Não vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando eu sei o motivo Não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais sair pior Café e amor São duas coisas que não servem fim É mais uma que é pra sofrer 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 Melhor terminar Machuca Machuca É mais uma que é pra sofrer 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 O que dizia, então volta pra mim Nogson, ô ferinha Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim